Música Hoje a gente vai abrir o presente Olá galera Eu e o Edu vamos abrir aqui Essa caixa Com algumas miniaturas aqui Que o meu amigo Tiago mandou pra gente Opa filhão Tá gripado né mozão Então tá aqui uma caixa Que acabou de chegar aí Do nosso parceiro Tiago E eu vou abrir com estilete com muito cuidado né amor Por causa do estilete né Tem um ser aqui perto né pequenininho E o pequenininho tá meio gripado Mas ele tá doido pra ver o que tem aqui dentro Não tá Bom galera isso aqui é o resultado aí Isso aqui é o resultado do amigo colecionador né Aonde a gente junta aí alguns carrinhos né E acaba trocando aí um com o outro né Então eu troquei aí com o Tiago Alguns carrinhos em outros E ele mandou aqui um presentinho aqui pro Edu Nós vamos abrir aqui ó O Tiago embalou bem embalado aqui hein Tiago Não quer que eu abra não hein Bom vamos ver aqui como é que nós vamos fazer aqui por parte Tem bastante durex aqui pra proteger a caixa né Isso aí foi o que o Tiago falou que ia colocar mesmo Pra proteger a caixa do correio né E eu acho que tá um pouco difícil aqui não tá Edu Tá Vamos ver aqui ó Como é que nós faz aqui Embalou bem embalado mesmo Ele falou que é pra tomar cuidado aqui com a Na hora de abrir a caixa Por causa que os carrinhos ficou bem justo aí na caixa né Cuidado aqui filhão Fica aqui Cuidado com o estilete né Meu filhão tá doido pra ver aqui as motos né Edu Você tá doido pra ver as motos? Tô Vamos abrir aqui Vamos Vamos cortar mais aqui ó Aí ó Consegui abrir uma parte Já aqui ó Tá bem embalado mesmo Esse aqui a gente juntou alguns carrinhos galera E eu junto 10 carrinhos aqui E o Tiago juntou 10 lá Então ele envia aí os carrinhos E a gente faz a troca né Então tá aqui Tira aí filhão Aí ó Tiago mandou até uma bateria que eu tava precisando galera Salvou aí a bateria do celular Vamos mostrar aqui os carrinhos Olha aí uma picape Show de bola né Edu Olha a picape Que legal hein Põe em cima da mesa Olha aí Vamos mostrar os outros aqui Nossa essa picape aqui Eu tava super afim de ter uma Valeu mesmo Tiago Cara Fiquei super satisfeito aqui com Com as miniaturas Parceiro Eu quero Olha o isopor Olha o isopor Olha tá bem embalado né O Tiago protegeu aqui com Isopor aqui Tá aqui a máquina Mais um carrinho aí da coleção HW exóticos né Eu tinha pegado azul E não peguei essa aqui na cor amarela E o Tiago reservou ela lá pra mim Tá aí show de bola Cadê suas motinhas tu? Suas motinhas não veio O Tiago falou que não mandou ela Mais um aqui do HW exóticos né Não Na cor amarela Não mandou filho O Tiago não mandou a motinha pro C Ele falou comigo que esqueceu o cara E agora? Será que ele esqueceu a sua motinha? Não sei Então olha aí dentro só Tira aí Vamos ver aqui Um camaro né Show de bola Olha aqui Depois eu vou mostrar pra vocês aí Com mais detalhe Vamos tirar aqui Lamborghini galera Mais uma Mais uma Lamborghini Vamos ver o que nós temos aqui Corvette Sou fã de Corvette também Gosto demais Mais um Deixa eu mostrar aqui Não trouxe a moto Aí Não trouxe a moto Nossa amor Não veio a moto E aqui nós temos alguns carrinhos galera Que eu vou mostrar pra vocês aí Depois no próximo vídeo Que eu vou tirar aí da embalagem Tá muito bem embalado Olha com plástico bolha dentro Muito bacana Deixa eu ver amor Mostra aí Mostra cara Que legal Deixa eu ver cara Olha A moto que o Thiago mandou pra você amor Estava escondida Estava escondida Sério amor Estava escondida Sim Ele escondeu Ah Thiago Danado né Olha que jeito Danado É assim Aqui ó É o vidro dela Que é desse jeito Olha que legal amor Show de bola hein Fala obrigado aí pro Thiago Obrigado Thiago Olha Você gostou amor O Thiago escondeu ela aí Escondeu Que legal aí galera Obrigadão Thiago pelo presente aí Meu filhão gostou demais Ele é apaixonado por moto hein Tem mais três aí na coleção dele Mas é que o Thiago falou pra você não quebrar essas hein Beleza Você promete que não vai quebrar? Você promete? Então tá hein Você não quebra essas não hein Senão o Thiago vai ficar triste com você Tá bom? Então é isso aí galera Esse aqui é o resultado aí De um amigo colecionador Onde a gente acaba trocando aí Alguns carrinhos É fazendo a troca aí com um amigo É isso aí é isopor cara É isso aí é isopor Mostra a sua moto aí E a gente acaba trocando aí Alguns carrinhos Que são carrinhos Que são carrinhos que ficam um pouco difícil De às vezes a gente achar na nossa cidade né Então às vezes a gente não consegue achar o carrinho aqui O seu amigo achou lá E aí ajuda um ou outro É tá adquirindo aí as miniaturas né Então tá aqui Aqui nós temos dez miniaturas né Que ele passou pra mim E eu vou tá enviando dez miniaturas Que ele já escolheu Que eu achei aqui pra ele Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comenta aí o que vocês acharam Eu acho que A gente tá vendendo carrinho Muitas pessoas vendem os carrinhos Com preço alto Acaba vendendo mais caro Pra tirar vantagem aí em cima Da vontade Do próximo ter o carrinho né E eu já não faço isso galera Eu prefiro É... Achar o carrinho aqui E trocar por outro carrinho Entendeu? Então assim A gente tá trocando o carrinho Por outro No mesmo valor Sem tirar vantagem Em cima do próximo Entendeu galera? Assim a gente ajuda aí O nosso amigo A ter os carrinhos lá Que ele não consiga Achar lá na cidade dele E assim ele pode também Tá ajudando a gente A ter o carrinho aqui Que a gente acaba Não achando aqui Beleza galera? Então é isso aí galera Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Dá tchau aí pra galera Du? Du dá tchau pra galera? Tá! Eita! Tá empolgado com a motinha Eita! Eita!